Fala pessoal, beleza? Vamos chegar aqui então na nossa última aula, onde a gente vai trabalhar a otimização dessa vista interna. Vista interna geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem o noise da luz, diferente da vista externa, onde se a gente usar o esquema da edição Sky, a gente não vai ter esse problema. E materiais também, reflexo, tem muito rebatimento de luz, então acaba gerando um noise meio forte. Essa cena estava dando mais ou menos aqui no meu computador de 27 a 28 minutos do render, na configuração padrão do Vray, que é a indicada. Então vamos ver se a gente consegue chegar isso para uns 10 minutos mais ou menos, quase tipo 60 a 70% do tempo, que já seria um render muito bom de fazer em um tempo desse. Então a gente vai começar colocando os valores do render primeiro, normal. Vamos colocar aqui 1 e 3, vamos colocar 1 e 12. e vai ter uma sacada aqui no noise threshold que eu vou passar, que vocês vão ver que vai dar uma diferença grande. Eu vou fazer o padrão primeiro para a gente ver e depois eu dou essa dica, que é muito boa para a vista interna aqui. Minimum samples 8, 65, vamos baixar aqui para 0,15, ligar os subdividos aqui, desligar o filtro, mudei aqui para 3. Geralmente agora em internet a gente não vai conseguir o 20 e 20 aqui, vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou colocar para ver. Eu não fiz testes antes para ver valores, então é mais legal assim que a gente vai descobrindo junto o que tem que ser feito, né? Vamos jogar os 400 aqui e tirar o pré-filter e vou tirar esses que estavam aqui, que eu tinha usado antes na pós, né? E vou adicionar o global illumination, o lighting, o sample rate e o reflection. Ok. 1500, tudo certo, tudo certo, ok. Então vamos dar o render. E vamos ver, vamos ficar na cabeça 26 minutos mais ou menos o render normal, né? E vamos ver o quanto que a gente vai melhorar de início aqui. Vão ter partes onde vai segurar o render aí, né? Com certeza, em alguns materiais, algumas coisas assim. Mas vamos ver o que que a gente consegue melhorar. O vidro é um deles, ó, né? Que tá segurando um pouco. A gente observa que tem os pontos vermelhos, né? Acontecendo aqui, então... Não tá segurando muito, mas... Vamos imaginar aí uns... Um bom tempo aí de render, né? Eu vou deixar esse fazer inteiro e depois a gente otimiza o que der. E faz o final, né? É o mesmo pensamento, né? O mesmo raciocínio que a gente usou na aula teórica e na externa. Só vai ter essa dica que eu vou passar do noise threshold que vai fazer bastante diferença. Presta bastante atenção aí no vidro, né? O tempo que tá levando, como que tá acontecendo. Pra gente ver o ganho depois. Tem bastante vermelho, lógico, né? Mesmo a gente tá usando... Valores ali de 1 e 12, né? No antiliase, mas tem todo o conjunto... Da iluminação, do global illumination, de tudo isso, né? Ajudando... Isso daí. Então, vamos ver. A parte da prateleira ali tem uma parte bem verde, né? Tentar otimizar o máximo possível. Vista interna dá mais trabalho, né? Ela... Tende, né? Tende, né? A ter mais noise do que a vista externa. Então, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior. Mas a técnica é a mesma. O importante é isso, né? Não importa... Em qual software vocês estejam utilizando o overray. A técnica de utilização é a mesma. Vocês vão sempre utilizar dessa maneira. É a mais fisicamente correta, né? Onde a gente ajusta cada um dos seus elementos, né? A gente não usa uma configuração global para tudo. O lance aqui é a qualidade do render. Não o realismo, tá? A gente tá vendo só a qualidade do render. Um render limpo, sem manchas, sem noise. E num tempo... Rápido, né? Um tempo bom. Pra gente poder... Melhorar cada vez mais a nossa produção, né? Pro cliente não importa, na verdade. Se você renderizou em 5 minutos ou se você levou 5 horas, tá? Isso daí não vai fazer você cobrar mais nem menos pelo trabalho. Mas... A sua produtividade vai ficar melhor e você vai ter mais tempo, né? Pra outras coisas também. No começo, talvez, né? Fique meio patinando em valores e tal, essas coisas. Mas é normal. Mais ou menos, no primeiro render assim, a gente já olha já como tá o sample rate. A gente já vai meio que num caminho, né? Pra limpar isso daí. Mas sempre lembrando, não existe botão mágico, não existe receita pronta. Não existe nada disso. Só existe receita pronta se você for copiar outra pessoa. Aí você vai copiar o padrão daquela pessoa e virar uma cópia, né? Não virar um artista. O lance é aprender a técnica e saber como utilizar ela. Aonde, né? Utilizar. E agora vocês já sabem como fazer pra otimizar o render. Isso funciona em qualquer render, de qualquer jeito. Da mesma maneira que vocês fizeram no external, vamos trabalhar uma imagem também. Era uma imagem antiga. Faz o render. Vê quanto tempo deu, né? Marca o tempo aqui pra gente poder saber. E depois otimiza com calma, né? Mexe o máximo que puder pra ficar o mais otimizado possível. Pra gente poder fazer a comparação. E aí a gente pode chegar num resultado bem legal. E vamos trabalhando pra cada vez mais ter qualidade, né? Aprofundar o máximo possível. Pra manter sempre a qualidade com o tempo aceitável. Tomar cuidado pra não fazer... Se preocupar demais apenas com o tempo de render. E acabar deixando passar erros, né? No arquivo. Materiais mal feitos. Iluminação mal feita. Esse tipo de coisa. Sempre lembra que o mais importante no trabalho é a qualidade. Tempo de render é uma consequência desse conhecimento de otimização, né? Mas não pode ter coisa mal feita, vamos dizer, no render. O problema maior da cena tá aqui na parte de baixo, né? E na parte esquerda, então... Que é a parte do piso, né? Que acaba tendo uma influência bem grande. A gente vai ver que em internas a gente acaba utilizando valores bem mais altos para otimizar do que a externa, né? A externa é um pouquinho mais tranquilo, né? Mais fácil de conseguir otimizar. A gente tem... Um noizinho aqui. Alguma coisa aqui porque tá... Nessa parte aqui. Não é nada absurdo, né? Daria já meio que... Pra servir como uma prévia pro cliente ver tranquilamente, né? Lógico que falta pós, né? Produção pra deixar num nível bem melhor, né? Mas... Eu digo, por qualidade de render já daria pra... Pra fazer isso. E vai... Ser coisa de 12 minutos, vai? Mais ou menos. A gente tem o azul, né? Mas a gente tem bastante verde. Tem partes ali onde o verde tá bem forte. E tem uma influência legal do vermelho, né? Em alguns pontos aí. Que a gente vai ter que limpar isso daí. Essa lâmpada aí... Nessa luminária... Tem um vermelho forte nela. Não sei. Acho que a gente não vai limpar totalmente esse material, né? Mas... Já vai dar uma boa diferença nele, sim. Já indo pro finalzinho. Vai ser rápido, né? A gente ainda não vai tá na qualidade de apresentação, né? Mas... Sempre pensa, né? Se for pra mandar uma prévia. Se for pra dar... Né? Mostrar alguma coisa na tela que não vai utilizar. Nessa qualidade aqui já passa. Já passa tranquilo. E aí a gente baixou. De tipo 26 pra 8,35, né? Agora vamos ver o quanto vai subir o render. A gente otimizando ele pra deixar ele melhor, né? Então a gente vai olhar, ó. Global Illumination. A gente vê as manchas, né? Então a gente vai ter que melhorar essas manchas. O Lighting, ó. Tem bastante noise. A parte das luzes, né? O Reflection. É um noise forte no piso. Nessa parte. Na televisão aqui. Nesse material. Nesse. E o Temporate que a gente já viu. Então vamos começar trabalhando. É... Com a luz. Né? O Global Illumination aqui. Que a gente tem essas manchas. Que a gente vai percebendo aqui. Então eu vou pegar o nosso GI. Eu vou baixar pra 500 aqui. Acho que eu não tinha feito isso ainda. Vamos fazer teste. Vou jogar 40. Pra ver se sai essa mancha. E já dou uma limpada boa. Né? Observa que já clareou. Então, beleza. Eu vou subir mais um pouquinho. Só pra garantir. Vamos fazer a região em algum outro lugar aqui. Aqui, ó. Né? Que a gente tem manchas também. Muitas manchas brancas e tal. O Global Illumination é isso aí que vocês vão procurar. Né? Pra ver se precisa de correção. É o lance das manchas. Aí limpou. Beleza, né? Saiu. Tudo aí. Vamos ver a questão de luz. Né? O que que a gente tá usando aqui. Vou voltar. A câmera é o mesmo padrão, tá? Mesma coisa. 8 no F-Number. 25, 280, se eu não me engano, no ISO. Normal. Tô usando uma Very Light aqui de fora. Né? Na janela. Duas aqui em cima com direcional. Para dar o tipo de iluminação que foi pedido no caso. Duas IS. E uma aqui para compensação de frente. Então, o nosso Lightning aqui, né? Ele tá. Ele tá. Bem, né? Bastante noise. Então, a gente vai ter que dar uma aumentada boa nessas luzes aqui. Eu já vou jogar 200. Na IS não, tá? Na IS eu manter um 64 mais ou menos. Mas já tá bom. E ela não precisa. Não vai causar, né? Esse tipo de noise é mais pela Very Light mesmo. Será que já melhorou bastante, né? Já tirou bem o noise já. Tá. Tá um pouquinho ainda. Talvez nessa daqui, né? Que é a que pega e influencia ali. Vamos fazer um teste. 260. Pra ver se sai. Se der quase a mesma coisa. É praticamente igual. Não deu tanta diferença. Deu um pouquinho de diferença, mas... Um pouco... Noise assim muito suave e voltar. Não tem problema. Porque eu posso aproximar. Demora pra aparecer o noise. Eu tô com... Tá bem liso no render, né? Então... O Lightning eu vou deixar aqui. Agora a gente vai pro Reflexo. São os materiais. Eu vou pegar... Olhando, né? Os materiais que dão problema maior. O piso. Essa madeira. Essa parte da cadeira. Esse material aqui dá um pouquinho de trabalho. Pra deixar ele. Essa daqui. E a TV. O restante tá de acordo. Então vamos trabalhar esses materiais. Depois eu vou mostrar aquela... Aquela... Aquela dica lá, né? Que eu falei. A madeira. Esse daqui. Vamos já colocar... Uns 160 mais ou menos. Eu já vou jogar valores mais altos que o... Normal. Porque... O noise assim nas internas geralmente pega um pouco mais, né? Vamos ver. Já deu uma boa melhorada já. Eu vou manter ele mais ou menos assim. Depois no conjunto geral, né? A gente vê... O que que acontece. Segurou um pouco ali no teclado. Talvez vou baixar um pouco. Talvez não compense, né? Tem que ficar meio de olho pra ver também. Tem um noise aqui também nesse teclado. Talvez a gente possa mexer. Vamos ver. 128. Quase que não deu diferença. Vamos ver se ele segura ali também. No caso ali é o monitor e o teclado, tá? A gente não mexeu ainda. Quero ver aqui. Não, já segurou menos. Tá. Então a madeira. Vamos ficar nele, vai. Uns 150. Esse aqui é o piso. O piso eu vou pegar talvez aqui esteja o pior lugar dele. Provavelmente tem que ser alto, né? Pra tirar todo esse noise. Vamos ver se 200. A gente consegue. Acho que tá bom. Vai ficar um pouco ainda, mas... Eu acho que no render mesmo deve estar certo. Observa o sample rate, né? Como já vai azulando também, né? A gente vai dando mais informação. Pro render tá bom. Não tem problema aqui. Ok. Agora vamos pegar o material da cadeira. Como esse daí é biblioteca. Eu não tenho aqui. Vamos puxar ele aqui pelo conta-gotas. O couro, né? Que tá nessa parte aqui. Vamos aumentar ele. Vamos pôr 128. Vamos ver só essa parte aqui como é que tá. No render mesmo, ele tá aqui não tá com noise. Então, vamos só dar um ajuste de leve. Já tá bom, já. Já tirou um pouquinho. Ele tem bump e tal. Então, às vezes acha que é o noise, mas é o bump, tá? Tá legal. E vamos ver o pé dele. Que é uma coisinha meio embaçada, né? Que é esse cromo. Que ele usa aqui um blend, né? Com dois cromos, então. E com sub-divis baixo. Então, vamos colocar aqui 128 e 128 nos dois. Que aí eu acho que já vai dar uma melhoradinha já. Vamos ver essa parte. Geralmente aqui o sample rate é o que tá mais pegando, né? Depois, com um ajuste a mais que a gente vai fazer, ele já vai passar mais rápido. Só quero ver se ele já tá um pouquinho melhor do que tá aí. Observa que ele demora mesmo, né? E onde tá esse vermelho, né? Ele ainda continua vermelho. Então, vamos ver. Ele não tá dando problema, porque ele não tem... Vamos ver... 32. Vou fazer um teste. Se for pra ele continuar meio vermelho assim, eu corrijo depois de outra maneira. Mas, pelo menos, pra ele passar um pouco mais rápido agora, né? Não precisa passar muito rápido, mas um pouco mais que passar já ajuda. Tá bom. Já passou mais rápido do que da outra vez. Vamos deixar só essa linha vermelha aí, não tem problema. Depois a gente corrige. Vamos pegar material da televisão também, né? Que eu não tenho aqui. 128 já, com certeza, aqui já resolve. Já. Já resolveu bem já. Talvez até um pouquinho menos. 164 aqui. Então, o piso foi. Do restante, eu não vejo quase nós. Madeira e tal. Vamos pegar o... O monitor talvez estivesse, né? Dando uma seguradinha. Vamos ver. Vamos pôr 64 aqui. Acho que o teclado também que tava pegando um pouquinho. Vamos pôr 64. Aí, acho que de materiais, fechou. Aí, uma dica. Por exemplo, a parte do vidro, né? Que tava segurando um pouquinho. Vamos ver como tá agora. No sample rate, né? Vamos observar como ele segura ainda, né? Ele já eliminou basicamente o vermelho. Só que ele ainda tá segurando bastante. Então, a gente tem que dar um jeito de aumentar isso daí. A parede, eu vou... O restante aqui dos materiais, né? Eu vou dar uma subida também. Não muito, mas pra 64. Só pra não ficar... Nada de noise mesmo, né? O vidro também vou colocar 64. Acho que já dá. Beleza, é isso aí. Então, qual que é a dica, né? Pra melhorar isso daqui e passar mais rápido. Seria, no caso, a gente diminuir o noise threshold. Os dois, né? Por exemplo, não muito, tá? Mas pra 0,03. Que ele já vai controlar mais. E aumentar... O... O... O bucket aqui. Por exemplo, o 1,16. Aí, ele vai ter menos como chegar no mínimo, no máximo, né? Porque tá limitando o noise threshold um pouco. Então, vamos ver. Então, observa que já azulou. Observa que no vidro, ó. Já eliminei o vermelho. E ele já tá passando bem mais rápido, ó. E a qualidade não foi perdida, né? No caso. Eu continuo até melhor do que tava antes. Com isso, eu tenho só que checar o lighting de novo. Só pra ver se não vai dar mais noise, né? Porque como eu baixei o noise threshold, eu acabo gerando um pouco mais de noise nessa parte, tá? No reflexo... Não, não dá pra vender esse. Mas no reflexo até que não. Então, vamos aumentar isso daqui pra 300. Vamos... 250 e 250. Vamos ver se dá uma melhoradinha aqui. Tirou um pouquinho. Mas ok. Eu vou deixar desse jeito, pra não estender muito, né? E vamos dar o nosso render final. Lembrando que a gente tem 26, né? No original. E eu acho que, assim, um valor aceitável na minha cabeça pra esse render seria algo até 10 minutos, mais ou menos, né? Até 10 minutos eu acho que tá legal, porque aí a gente pensa numa resolução mais alta, tipo de 3000, né? Que muitas imagens finais a gente entrega nessa resolução. A gente vai ter o render aí de uns 18 minutos, mais ou menos. Por aí. Mas vamos ver, né? O que que acontece. Às vezes pode ser que esteja mais rápido um pouquinho, um pouco menos. Mas acho assim, numa média de 10 a 12 minutos eu estaria satisfeito com esse render. E lembre, né? Lá no grupo de estudos eu vou postar, de vez em quando, alguns desafios. Pra gente ver quem consegue um tempo legal mesmo, com uma qualidade boa. Vamos tentar participar o máximo possível. Conversar bastante comigo pra... Pra que eu possa ajudar, né? Vocês a conseguir um resultado rápido, né? E aí com isso a gente vai melhorando a qualidade com certeza, né? Observe, né? O sampleRate como tá bem feitinho, bem certinho. E vamos ver quanto tempo a gente vai levar, né? Esse render. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo render e perceber que o sampleRate ainda tá no vermelho, né? E tá dando assim uma segurada, faz aquele negócio lá. Né? Aquela dica que eu passei. Diminui o Noise Threshold do Global e do Bucket pra 0,03, 0,02. Aí dá uma testada, né? E sobe o máximo do anti-aliásimo. Pra 16, às vezes, né? Se ainda ficar meio esquisito pra 20, no máximo, né? Mas 16 ou 12 ou 16 já vai resolver bem. Talvez até o 12 seria um pouquinho mais rápido do que o 16. Mas, de qualquer maneira, faz o teste aí com 12 pra ver o que que sai, né? O monitor agora a gente conseguiu, né? Melhorar a parte do vermelho dele. Os quadros também. Às vezes fica um pouquinho de vermelho em alguma parte. Às vezes não tem problema, tá? Claro, se estiver segurando o render ali, alguma coisa do tipo, aí dá pra otimizá-lo. Mas se for uma coisa mais normal assim, tipo igual esse vermelhinho que ficou no monitor, não foi nada que segurou e não é nada que vai ter uma qualidade ruim no render, não. A cadeira já deu uma melhorada também. O teclado que tava dando uma boa segurada, né? Aquela hora que a gente fez o render até da madeira ali, observa que agora ele já passou bem mais rápido. Não segurou aquele tanto todo ali, né? A parte mais que mais segura já tá quase indo. Vai segurar um pouquinho ali na parte de baixo da cadeira, né? E vamos ver na lâmpada também ali o que acontece. Já tirou toda a parte vermelha da luminária, né? Só um pontinho ali que tá... Mas o lance da otimização é uma coisa que a gente pode continuar mexendo, 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 que a gente vai conseguindo cada vez mais melhorar, né? Até chegar, lógico, num ponto que não vai mais, né? Observa que a cadeira ali onde tava vermelha a gente já transformou ele pra verde, né? Já ganha um tempinho a mais aí de render. O grande lance é saber analisar os elementos, né? Saber... Aí a gente vai descobrindo aonde tá o erro e o porquê que tá segurando o render. Observa que já passou bem mais rápido agora, né? O pé da cadeira, só essa parte da esquerda aí que tem um anti-aliado mais forte. Mas mesmo assim, ó, zeramos ali o vermelho, né? Tem uns pintinhos, umas pontinhas ali bem pequenas. Mas não é nada que estrague, né? Vamos ver. Por enquanto tá de acordo. Marcando 12 minutos ali, mas acho que ainda vai ser mais rápido do que 12, porque depois passar essa parte ele vai começar a disparar, né? Já baixou 11, um pouquinho. Com a prática e com o tempo, vocês já vão meio que jogando. Observa que esse, né? Já foi um pouquinho mais rápido até do que o da externa que a gente fez, né? Eu já vi mais ou menos analisando o sample rate e os outros canais, a gente já consegue ver que vai precisar de valores mais altos mesmo, né? Já na externa a gente já olhando, já tava mais ou menos, não era uma coisa que precisava de algo tão pesado, né? Pra funcionar. Esse material, por exemplo, aí do DVD das coisas, a gente nem mexeu nele. E ele já ficou só com um pontinho. Um vermelho, né? Ele segurou um pouquinho ali no da direita, mas foi muito pouco. Isso a gente otimizou só com a luz, no caso, né? E o anti-aliase, né? Lógico. Vamos ver mais um pouquinho e já finaliza. Vamos ver só. Só quero ver na lâmpada ali se vai segurar muito. Claro que, às vezes, um pouquinho que segura não tem problema, né? Mas foi assim, se virar uma nóia, vamos dizer, esse lance de otimizar. No caso da lâmpada ali que segura e tal, é a questão de trocar o material, né? Refazer, às vezes, o material não é nem só o subdiviso. Ele tem propriedades ali que fazem ele pesado. Que deve ser o caso desse daí, né? Eu não sei se tem uma luzinha ali, eu sinceramente não sei. Não lembro nem vi agora também o que que era. Mas é uma coisa que tá segurando bem, né? Então dá pra mexer nele e tirar, né? Trocar o material, coisa do tipo. Mas o render tá prometendo. O tempo dele tá com essa qualidade que tá perfeito, praticamente. Vai ser um tempo absurdo de bom, né? Talvez uns oito minutos aí, né? Tem mais o tempo do prepass e tal, do radiance e tal. Vamos ver. Aí a lâmpada vai segurar um pouquinho, né? O resto já foi. Tá lá, oito minutos e vinte e cinco. Resolução tá baixa, né? Mas o observa, a qualidade já tá bem melhor do que aquela primeira. O teto tá belezinha. Realmente acho que tem uma luzinha aqui, ó. Esse subdiviso dessa luz que talvez esteja abaixo. Global Illumination. Maravilha, ó. Saiu todas aquelas manchas. O Lightning tem... Isso daqui não é noise, tá? Isso aqui é o bump da parede. Por isso que ele tá marcando. Mas tem um pouquinho no teto, né? Nada assim gritante, mas tem. É questão de como baixou o noise threshold, né? De trabalhar isso daí. Aumentar um pouco mais, né? O reflexo. Ó, eu não mexi nesse. Eu esqueci de mexer nesse daqui. Então aqui já, né? Daria um ganho. É que no render a gente não tá vendo noise. Né? Então tá tranquilo isso daí. A gente não tá preocupado. Mais oito minutos e vinte e cinco. Né? É um tempo muito bom pro nosso render. Pensando aí em três mil pixels, que já ia melhorar mais ainda a qualidade. Fazer um render aí nos quinze minutos, mais ou menos, né? Já estaria perfeito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido essa técnica, né? Que vocês levem isso pra frente. Pra melhorar cada vez mais o trabalho de vocês. A relação de prazos. Esse tipo de coisa. Não deixem de falar comigo, tá? Tudo que precisar. Precisar de dica. Tá difícil pra otimizar um arquivo. Não tá conseguindo. Vamos conversar. Eu ajudo vocês a otimizar. Chegar na qualidade. Até o momento que vocês se sentirem realmente seguros. Né? Pra fazer as otimizações aí da melhor maneira possível. Fico aguardando então. O exercício da externa. O exercício da interna. Né? Mostrando um render antigo com um render novo. Quanto tempo a gente conseguiu ganhar. E a qualidade. E é isso. Acompanhe lá o grupo de estudos. Bons estudos pra vocês. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.